O que é que é a estrela? O que é que é que é a estrela? Ah, mas tá meio lento, então vamos supor que não vai ser útil. Vai, jogo! Nossa, tá lento agora! Nossa, que eu só estou aqui menos habilidade de voar. Olha, jogo! Nossa, esse jogo aqui tá muito lerdo. Muito lerdo! Nossa, que lerdo esse jogo. Ai, meu Deus, que lerdo esse, bora! Dá até preguiça. Nossa, bora logo! Nossa, também tem que ver onde eu tô indo. Ok? Ótimo! Ótimo mesmo! Muito ótimo! Eu só vou ter que, só que não com o Mario voador infinitamente, vou usar essa habilidade porque eu tenho uma segunda, isso daí. Mas vou usar no próximo. Espera. Vai, 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 vai. Isso! Agora vamos descer o canto. Nossa, agora esse caninço. Isso! Isso! E isso! Muito simples e fácil. Vamos fazer o resto. Vamos fazer o resto que é o meu amor. O que é que se chama Slime explotando globos. O que é que tem os ingredientes... O que é que tem os ingredientes...